Presidente, para dizer que precisamos incentivar cada vez mais os empreendedores, o empreendedorismo e as empresas de Caxias do Sul. Uma empresa que tem cinco anos de duração no Brasil é uma vitória. Dez anos de duração é uma conquista. Agora, 25 anos, quase um milagre, com todas as dificuldades que a economia e o Brasil apresentam para os empreendedores. Por isso eu agradeço aos vereadores que assinaram a essa casa, porque é uma empresa que há 25 anos tem parceria com a Marco Polo, tem parceria internacionais de desenvolvimento e transporte. E também levam os nossos trabalhadores para as empresas, o que faz com que a nossa força de trabalho não fique desamparada. Então era isso, senhora Presidente, eu agradeço e vamos homenagear essa empresa de 25 anos de atuação, porque merece. Encerramento.